Bem vindos a mais um Dragão Autêntico Para fazermos a análise ao último jogo do campeonato e da época Infelizmente uma derrota por 3 a 1 Único golo do Porto marcado por Maxi Pereira Por acaso até diga-se desde já que foi um dos golos mais bonitos deste campeonato Nós neste jogo também decidimos não fazer antevisão Antes achámos que não o deveríamos fazer Porque a equipa também não merece propriamente Não iria acrescentar nada Não iria fazer uma grande análise Porque achávamos precisamente que a equipa iria entrar desligada E desprendida do comprometimento com o Porto Como infelizmente entrou Dragão 27, queres começar tu? Dragão 8 Naturalmente que não há ninguém mais apaixonado que nós Acho que isso Não estamos a competir com ninguém Mas sabemos a paixão que temos E portanto ela é tão grande É autêntica Ela é autêntica E portanto não admitimos que ninguém possa ter mais paixão do que nós Admitimos que porventura pode ter igual Mas o maior não terão Mas também há que ser discernido E eu vou tentar sê-lo Um bocadinho para não me irritar Porque acho que algumas atitudes nem merecem Infelizmente nem merecem ter como resposta à irritação Ora bem, eu acho que o Porto entrou no modelo de 4-3-3 Agora vai alterando um modelo e outro Mas o modelo de 4-3-3 sem alas Pela alguma incongruência Sem alas puros Pronto, o Brahim estava mais como ala Mas do outro lado não havia Havia o Otávio que também vinha para dentro O próprio Brahim também vinha para dentro Mas o Porto Eu diria que os primeiros 15 minutos até jogou um futebol interessante E eu já agora antes disso Já que falas na forma como o Porto entrou Eu até faço um bocadinho a análise a este 11 Fiquei muito contente ao saber que ia jogar José Sá Mas não era jogo Para se dar novamente minutos a um Rubem Neves Que jogou Que não jogou praticamente esta época Ou um João Teixeira Que pelo que sei também infelizmente está de saída Não deve ser um jogador com um empresário interessante Acho que só pegando no 11 Neste último jogo Acho que havia jogadores que certamente mereciam Uns 90 minutos porque nunca foram utilizados esta época E que não teriam menos paixão e menos empenhamento de certeza Certeza, pronto, só para fazer essa nota Sim Mas estava eu a dizer que nos primeiros 15 minutos Do meu ponto de vista até foram interessantes Houve até ali momentos de alguma triangulação Embora um jogo pautado sobretudo pelo Herrera Que não estava a fazer nada de mal Sim, não Mas era um jogo pautado na lentidão Sim, um ritmo baixo Um ritmo baixo Mas o Porto até estava a jogar bem E de alguma maneira até estava a ser um bocadinho aliante E até parece que se estava a adivinhar o golo do Porto Sim, sim Embora o ponto fraco do Porto Nós até discutimos isso durante o jogo É de facto a questão de ser pronto na finalização De ser expedito Não estar ali a enrolar a manta Como se costuma dizer Exatamente Mas o Porto até estava a jogar bem E aos 15 minutos Do nada Surge Um golo contra-correto Totalmente Sim, um contra-ataque Um contra-ataque Desta vez o Porto tem sido irrepreensível sempre a defender Esteve muito mal a defender Sim, sim Durante todo o jogo As transições defensivas do Porto foram miseráveis Exatamente E as transições ofensivas do Moreirense As três únicas que existiram no jogo eram todas em golo praticamente Precisamente E já agora diga-se já uma coisa Eu acho que o Porto nunca foi muito exposto às transições defensivas Pensarmos um bocadinho O Porto nunca é uma equipa que avance excebamente muito logo Mas se me permites Houve momentos Temos isso retido na memória e até na retina Houve momentos em que vemos de facto aqueles cortes Quase no limite de um Filipe e de um Marcano Que não permitiam estas validades de hoje Sim, mas acho que o Porto subiu muito de loco E foi muito apanhado Ganhava o Moreirense muito espaço nas costas Será que finalmente o Nuno Espírito Santo queria impor o tal sistema De jogar só nos 30 metros Lembrou-se disso só no último jogo 65 metros Sim, mas empurraram a equipa adversária para os 30 metros atrás Exatamente Ora bem, pronto Eu acho que a equipa até não estava a jogar mal Mas de facto o golo surgiu do nada Depois o Porto até continuou um bocadinho na mesma atuada Há um aumento que também é até um bocado caricato Nós também comentamos isso Em que há um livre Um livre perigoso Mesmo ao jeito do Brahim Que era do lado esquerdo do ataque do Porto E quem vai marcá-lo ao Filipe Não tem nada contra o Filipe Mas o Filipe nunca havia marcado um livre Sim, não sabemos se tem treinado isso eventualmente Mas quer dizer Não pode ser no último jogo No último jogo É um bocado estranho Neste aspecto Eu acho que tu disseste tudo Eu subscrevo inteiramente o que tu dizes Porque de facto até acho que o Porto entrou bem Mas é o grande problema É agressividade ofensiva que falta O Porto enrola muito o jogo Não é prático O Porto não é prático Sim, sim, sim O Corona aí vem Ele tira um, dois jogadores da frente Remate seco logo Tem que ser Tem que ser O Porto tem que criar perigo assim O Porto não faz isso O Porto está ali Está ali Está ali E não é perigoso efetivamente E o Moreirense Pelo contrário foi Se mostrou como se cria perigo Foi lá três vezes Marcou dois golos Pronto Na primeira parte Na primeira parte Portanto acho que foi um exemplo Como se é perigoso E ficares a atacar E o Porto Sempre à espera do Brahim Que o Brahim inventasse alguma coisa O Otávio Que também teve desinspirado O Brahim também Porque o meio campo foi muito lento a circular E não se pode depender Da individualidade do jogador A posse de bola foi muito boa Mas de resto O intervalo As imagens do canal Que estava a transmitir O jogo do Porto Foram de facto Elucidativas E paradigmáticas No intervalo Há duas imagens Que definem um bocadinho O momento atual Do futebol do Porto Uma é uma imagem Do nosso presidente Com todo o respeito Que devemos muito Ao nosso pinto da costa Mas numa atitude Verdadeiramente babosa No intervalo E depois no fim Ainda mais babosa É essa atitude Como presidente do Moreirense Com presidente do Moreirense Com presidente do Moreirense Com presidente do Moreirense E em contraposição Uma atitude Ou uma imagem De um olhar Quase perplexo De um olhar Dizer assim Eu estou aqui no banco Mas isto está correto Estou mal É este o meu Porto Meu Deus O que é que aconteceu O meu Porto? Aparece-me por essa legenda Quem é que estava Com esse olhar? O Ruba Neves Exatamente Que também incompreensivelmente Fez dois jogos Que esteve muito bem Foi chamado a equipa E de repente é retirado Porquê? Até se calhar O Danilo também precisaria De algum tempo Para ganhar um ritmo Não tem ritmo nenhum Neste jogo viu-se isso Claramente O que é que fez o Danilo Neste jogo? Depois das próprias substituições Mas do meu ponto de vista Se calhar não sei se concordamos Os dois com isto Mas eu acho que Tirámos o Otávio E o Herrera Entra o Corona E o André Silva O Corona parece-me muito bem Que entrasse Para dar mais largura Ao ataque do Porto Mas E aí poderia sair eventualmente O Herrera Pronto Ou um André-André Embora eu acho que o Herrera Estaria bem E Mas porquê que saiu o Otávio? O Otávio devia aí Nesse momento ir para 10 Poderia ter Porquê? Porque até vimos Na segunda parte A questão é que foi jogar Com dois avançados Foi jogar com dois avançados O problema Também Mas quer dizer Mas mais uma razão Para o Otávio Para o Otávio De alguma maneira Mas ficava na mesma Ficava na mesma Não é? Porque saísse o Herrera E entrasse o André Silva Ou o Corona Ou o Corona Só Só podia entrar um dos dois Só podia entrar um dos dois Só podia entrar um dos dois Isso é verdade O que eu quero dizer é Achei que o Otávio Comentador Que é um bom comentador Que é um bom comentador O Freitas Lou Que toda a gente conhece Que disse que a equipa do Moreirense Do Moreirense O Porto O Aroca Agora lamento profundamente A não chamada dele ao europeu De sub 20 Julgo eu Em que o Peixe Que é o selecionador Não o convocou Há-de-se lá a saber porquê Do Benfica Foram Os que andam Na boca dos mundos Como o Zé Gomes E por aí fora Mas o Rui Pedro Por algum motivo não foi Lamento isso Porque o Rui Pedro Vai ser dos melhores avançados Portugueses A continuar assim Mas aí foi uma má leitura Porque acho que o Soares Que até estava a fazer um jogo Fraco Como tem feito Que tem piorado A todos os níveis Acho que eles Até teve muito bem no golo E ia dar ali Ia apertar muito mais Com a defesa do Moreirense Mas Mas pronto Acho que Lançar o Rui Pedro Naquele momento Acho que o Moreirense Até respirou um bocadinho De alívio Pronto Infelizmente foi isto O Porto de facto Perdeu-se em fintas Em Rodriguinhos Não é objetivo Não é direto Não é vertical E foi muito macio Por isso Não é vertical Não é um bom sentido Não é a bola para a frente Que nós queremos É objetividade É arrematar Quando se deve arrematar É ter a cotilância atacante Infelizmente foi um Porto Com uma imagem muito má A terminar a época Foi a pena Foi esta Porque foi a segunda derrota No campeonato Há 30 jogos Que não perdíamos Isso também era um mérito Do próprio equipe Do Nuno Espírito Santo Sem dúvida Mas infelizmente nem acabar Direito conseguimos Conseguimos É lamentável Mas depois também Havíamos de fazer Um balançante Exatamente É precisamente isso O nosso próximo vídeo É precisamente Sobre Quem é que achamos Primeiro uma análise Ao Nuno Espírito Santo Para os e contras E Quem é que achamos Que deverá ser O próximo treinador Do Futebol Clube do Porto Portanto Não percam esse vídeo Fiquem atentos Para isso Subscrevam o canal Ativem as notificações Façam gosto Partilhem Se gostam Dos nossos vídeos Partilhem Que é importante Para nós Sigam-nos também No Facebook E continuem A seguir-nos Porque não vamos parar Apesar da época Ter parado Vamos lançar Outro tipo de conteúdos Portanto Fiquem atentos Até lá Até lá